Eu disse a Deus que não mereço tudo aquilo que Ele fez por mim, que Sua misericórdia foi quem me trouxe aqui, que Sua bondade e Sua compaixão me alcançou. Eu disse a Deus, sou falho, imperfeito e às vezes eu erro demais, sou limitado, tão pequeno e até incapaz de conseguir Te agradar de todo o coração. Diga, eu disse a Deus, eu disse a Deus que o meu maior desejo era sempre cumprir o Seu querer e por paz que me esforce muitas vezes não consigo nem lhe obedecer. Disse a Ele com sinceridade, abra mão de mim. Eu estava no quarto quando ouvia a voz de Deus, mas Deus me disse e Ele disse pra mim, Josafá, o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. E em meio às Tuas fragilidades sentirás minha grandeza. Quando Tu pensares que tudo chegou com mim, eu tenho solução, solução. Eu te renovo, pois eu paguei o alto preço pela Tua vida. Eu fiz um grande investimento e não, não posso perder. Olha a voz dele dizendo. Eu vou perdoando as Tuas falhas, pois aqui na Paraíba eu preciso usar você. Eu vou usar você, capacitar você. Eu vou fazer milagre, depois vou te encher. E através da Tua vida, eu vou fazer milagre. Vai fazendo a minha vontade, adorando o meu nome. Mesmo você sendo falho, mas eu te amo. Ah, como eu te amo, te amo. Eu vou lhe pedir duas coisas, eu queria que você fizesse. Fecha os seus olhos. Deixa eu abrir o olho pra ver quem tá de olho fechado. Fecha os olhos. Se puder, pega as duas mãos e coloca assim no coração, de olho fechado. Oh Glória, baixa a cabeça um pouquinho. Olha a voz de Deus falando com você aqui. Me perguntando, minha filha, meu filho, meu servo. Se não fosse o meu amor, se não fosse o meu amor, você não estava aqui. Se não fosse a minha mão, pra te proteger, pra te defender, com certeza você não sobreviveria. Quando você pensa em parar, eu te enganar. E se um dia você vier a fracassar, eu te levanto, sou o teu amigo, teu ajudador. Descansa e espera, pois eu sou o teu Senhor. Você crê que Deus fala? Deus está falando com alguém aqui nesta noite, eu vou dizer. Tu não morresses ainda porque eu te amo muito. Tu estás aqui, mas tu estás afastado, estás distante. E nesta noite, o Senhor está falando ao meu coração e eu tenho que te dizer. Noite de oportunidade, noite de reconciliação. Eu não sei onde tu estás, se estás aqui dentro ou lá fora, mas tu estás me ouvindo. E esta palavra está alcançando o teu coração e a tua alma. E eu quero te convidar a você sair do teu lugar e a voltar agora. Você está distante, você está longe. Você precisa reatar amizade, é hoje. Eu vou lhe dizer, é tão sério isso, que eu parei agora no meio da ministração pra lhe dizer. E Deus está dizendo, é vida ou morte. O diabo quer te matar literalmente. Mas Jesus te ama, te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. E Ele está mandando eu te chamar. E não é uma só não, viu? É mais de uma. Precisa voltar agora. Eu queria que você corresse aqui na frente agora. Agora, saia de onde você estiver e venha correndo. Venha correndo, venha correndo aqui na frente. É noite de restauração de Deus. Uma irmã acompanha ela aqui. Oh, glória. Um irmão acompanha ele aqui. Duas vidas estão se voltando. Cadê a terceira? Saia do seu lugar e venha correndo. Venha correndo com muita pressa. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Em nome de Jesus, permitido aqui pelos pastores. Venha, tem mais. Tem mais, tem mais. Precisa voltar hoje. E tem gente que está aqui. E veio. Veio todo arrumado, bonitinho por fora. Mas por dentro. Alguém até te disse paz. E você respondeu paz. Mas você não está sentindo paz. Está voltando. A terceira vida está voltando. A quarta vida está voltando. Cadê a quinta vida? Um irmão acompanha ele aqui. Não deixa ele sozinho, não. Cadê um irmão aqui do lado? Eu quero um irmão já aqui do lado dele. Vem cá. Oh, glória. Oh, glória. Fica aqui junto dele. Isso. Cadê a quinta vida? Se não fosse o meu amor. Aonde você estaria? A sexta. Se não fosse o meu amor. Você não... Cadê a sétima? Venha. Venha. Se não fosse a minha mão. Não tem vergonha não, irmãos. Isso aqui é caso de vida ou morte. Não adianta você estar todo bonitinho por fora. E precisando de um milagre por dentro. Deus está me dizendo. Escute isso. O diabo não te matou ainda. Porque alguém ora por ti. Mas nessa noite. Tu estás aí fora. Estás me ouvindo. Tu não queria entrar. E na hora da mensagem. Tu dissesse assim. Quando alguém for fazer o convite. Eu vou embora. Aí Jesus disse. O convite não vai ser feito no final não. Vai ser no meio do culto. Para tu não ir embora. Chegou a sétima, pastora. Era para você dar uma glória bem bonita para Jesus. Porque quem salva não é cantor. Quem salva não é pregador. Quem salva não é artista, não. Quem salva é Jesus de Nazaré. Quem brilha é Ele. E aqui não tem nenhuma apresentação, não. Aqui. Nós viemos adorar aquele que é, que faz, que pode, que salva. Olha a oitava vida ali chegando para Jesus. Abre a tua boca e dá um brado de glória. Vem. Vem. Eu quero dizer. Se você não vier com você. O que Ezequiel disse no capítulo 33. Que nós somos a Atalaia. Assim ou não? E se o Atalaia ver o mal e não avisar. Aí o sangue vem sobre o Atalaia. Mas quando o Atalaia dá o aviso. Aí a responsabilidade sai das costas dele. E eu tenho uma esposa linda que eu quero viver. Mais cem anos de vida com ela. E tem uma menina de nove anos. Que eu quero cuidar dela até eu ficar velhinho. Eu não quero pagar preço, não. Eu vou entregar tudinho. Oh, glória. Aleluia. Tem um rapaz. Eu não sei onde ele está. Mas Jesus lhe deu talentos. Investiu em você. E você está afastado. E o caminho que você está andando é caminho de morte. Caminho de destruição. Mas Jesus nessa noite. Porque te ama. E porque alguém da tua família ora. Eu não sei se é tua mãe, se é tua tia. Mas é alguém que dobra o joelho e diz assim. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Nessa noite. Jesus está mandando eu te dizer. Rapaz. Eu te amo. E nesta noite eu quero te restaurar. Eu quero te restaurar. Mas tu tem que deixar eu te restaurar. Eu não sei onde tu estás. Mas se Jesus me disser teu nome. Eu vou te chamar pelo nome. Tu sabia que Jesus revela nome. RG, CPF. Sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça? Não adianta tu fugir nem correr não. Sai do teu lugar aonde tu tiver. Vem-te embora. Entra aqui. Nós vamos orar pela tua vida. Jesus vai te dar um abraço na tua alma. Oh, glória. Aleluia. Dá um lá maior, Erasmo. Oh, glória. Aleluia. Porque me resgatou. Porque me entrou. Eu estou te esperando. Vem. Porque me queres, Deus. Ele vai te dar um abraço na tua cabeça. Ele vai te dar um abraço na tua cabeça. E contra, fica alguém com ele aqui. Minha vida destruiu. Por te fazer saber. Filho, eu quero. Vem. Sai do teu lugar e vem. Vem. Vem entregar tua vida, Jesus. Vem. Sai do teu lugar e vem. Tem mais vidas que estão resistindo a voz do Pai. Vem. 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 Filho, eu quero. Jesus mudou tudo aqui, irmão. Mudou o repertório. Mudou o pensamento. Jesus aqui é do ministro. É o culto. Olha. Eu quero te envolver nos meus mistérios. No manto da minha glória. No manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo. Vem. 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 Eu vou mudar a tua história. Vem. Vem. Eu vou fazer ver que vaso de honra. Vem. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Eu tô te esperando aqui na frente. Corre pra Jesus. Vem. A igreja canta. Vem. Enxugar meu. Chegou ali a oitava vida. Foi. Oh, glória. Cadê a nona? Vem. Cadê a nona vida? A gente tem que encerrar pra ouvir a mensagem. Mas Jesus tá salvando. Vem. Vem. Tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho. Eu tô já concluindo. Eu vou lhe dizer isso aqui. Eu fui cantar numa cidade. Quando eu cheguei lá, Jesus me disse. Diga pra essa moça que eu tô dando a última oportunidade a ela. Aí eu disse. Mas Jesus, a última oportunidade tá vindo ali a nona. Levante a mão e dê uma glória. Vá trazendo a décima. Oh, glória. Aleluia. Aí. Aquela moça. Naquela noite Jesus salvou dez vidas. Mas aquela menina disse assim. Irmãos. Deus sempre tem uma nova oportunidade. Aí eu disse pra ela. Filha. O tamanho da misericórdia de Deus é o tamanho da justiça. O problema é que as pessoas ficam dizendo. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Porque Deus amou. Mas o tamanho do amor é o tamanho da justiça. E tem uma hora que Deus vai dando a oportunidade. Você já viu um menino empinando uma pipa? Um papagaio. Ele vai dando a linha. Dando a linha. E ela vai distante. Mas quando ele quer trazer pra perto. O que é que ele faz? Ele começa a enrolar o carritel de linha. E ele vai puxando. Ele vai puxando. Às vezes a pipa. Eu não sei o papagaio. Como é que chama. Ela engalha num galho de mato. De pé de jambo. De alguma coisa. E ela quebra todinha. Mas ela chega perto. Chega ou não chega? Assim é a mesma coisa. É Deus. Deus vai dando corda. Vai dando corda. E alguém diz assim. Eu sou dono do meu nariz. Eu faço o que quero. Não, 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 não. Não é dono do nariz. Não faz o que quer. É Deus que te controla. Tu estás vivo por causa dele. Estás respirando por causa dele. E hoje ele resolveu puxar a corda. E ele manda dizer. Se tu não vieres ao meu encontro. Eu vou ao teu encontro. Para te trazer para perto de mim. Galera, a décima vida está vindo ali chorando. Oh, glória. Cadê a décima primeira? Eita, Jesus. Oh, glória. Eu estou vendo a hora o pastor puxar meu paletom aqui. Nunca mais eu vou cantar. Mas eu estou fazendo a vontade do pai. Eita. Aleluia. Aquela menina, irmãos. Dezoito anos de idade. Foi para o lado do Piauí. Eu esqueço o nome da cidade. Ela dormiu. Deus disse para ela. É a última oportunidade. Aquela menina teve um infarto fulminante com dezoito anos. A décima primeira vida está vindo ali. Oh, glória. Eita, glória. A décima segunda também está vindo. Levante a mão e diga glória. Glória. É noite de oportunidades. Deixa eu encerrar aqui. Dá um dó maior. Só esse aqui. Só esse aqui. Dá ré. Dá ré. Dá ré. Cortaram a árvore cheia de vida. Até guardar o violão para eu parar. A décima terceira. E os frutos que ela produzia. Aí chega alguém e diz. Acabou a história aqui. Cadê a décima quarta? Vem. Mas ainda... It. Cadê o outro microfone, filho? Já botou pilha? E a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz. Mas Deus diz. E eu vou restituir. A décima quarta está chegando ali. A esperança. Eita, pastor. Jesus tomou conta do ambiente. Cadê a décima quinta? Eu queria que você fosse um missionário agora. Vá buscar agora. Pegue pela mão e traga. A décima quinta está chegando ali. Chora. É Jesus. É Jesus que salva. É Jesus honrando a fé de vocês. A décima sexta chegou. Cadê a décima sétima? Irá voltar ao seu lugar. Água já. Décima sétima. Vem que embora. Décima sétima. Vem que embora. Vem. Vai ser teu lindo. Que você irá. Eu fui uma árvore cortada. Mas é o cheiro das águas. Vem, Deus, minha vida. Essa parte é pra cantar com a mão levantada. Levante a mão e cante. Cante, cante. Restaurou meu sonho. Restaurou a minha fé. Cante. Restaurou. Isso. Cadê a décima sétima? Traga ela. Em nome de Jesus. Traga. Jesus está quebrando um grande laço de morte na tua vida. Ele manda te dizer. Eu fecho a tua sepultura hoje. Eita. Oh, glória. Me dizia essa promessa. A décima sétima acabou de chegar. Cadê a décima oitava? Vem. Ainda. Eu tô sentindo Jesus. Eu tô sentindo Jesus. Cadê a décima oitava? Traga. 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 O pastor vai orar pela sua vida. Eita. Na terra. Sua raiz. Ouça bem. Ainda. Espera. A alegria vai chegar. Décima oitava. Vem. 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 Aonde tu estiver agora. Vem. Sai do teu lugar e vem. Recebe força de Deus pra sair do teu lugar e vem. Vem. Décima oitava. Vai ser tão lindo. Décima oitava já chegou. É a décima nona, irmãos. Décima nona. É a vigésima. Oh, glória. Cadê a vigésima? Aleluia. Aleluia. Ele não desiste de você. Ele se importa. Ele cumpri. Cadê a vigésima? Faltar só você pra fazer vinte. E a gente vai dar vinte glórias pra Jesus. Quem crê? Quem crê? A gente vai dar glória por cada vida que tá aqui. Cadê a vigésima? Venha. Venha. Cadê a vigésima vida? Venha, venha, venha. Saia do seu lugar e venha, venha. Vem de bora. Vem de bora. Se tiver alguém na galeria, sai. Eu desiste de você. Cante. Ele se importa. Vem. Cadê a vigésima vida? Venha, venha. Eu tô te esperando. Eu tô te esperando. Ele não desiste de você. Ele se importa. Ele não desiste. Cadê a vigésima vida? Cadê ela? Cadê ela? Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Eita, glória a Jesus. Nós vamos orar por essas vidas. E assim que a gente orar, estenda a mão pra cá. A vigésima, cadê ela? Tá chegando ali. Oh, glória. Tá chegando a vigésima. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Abra a boca pra dar glória. Me estudar com aleluia. Sabe o que é isso, pastora Regina? É Jesus honrando a fé dessas mulheres aqui. Quando a gente faz pra Jesus, ele faz pra nós. Estenda a mão pra cá. Pai, no nome do teu filho Jesus. Nós te apresentamos estas 20 vidas. Tem gente aqui que estava afastado. Tem gente que está se rendendo pela primeira vez. Apaga as transgressões. Escreva o nome no livro da vida. Restaura. Dá um abraço na alma. E aquele Senhor que veio aqui, se era batizado com o Espírito Santo, tu pode renovar ele agora. Se ele abrir a boca aqui na frente, tu pode encher ele com o Espírito Santo. Como eu te sinto nesse ambiente, Senhor. Tu estás presente como grande. Tu és o mesmo que dissesse a Moisés, eu sou o que sou, me enviou. E tu estás presente nesta noite. Abraça a alma deles. Apaga as transgressões. Escreva o nome no livro da vida. Da força, da graça. E uma bênção de permanência na tua casa. Eu que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Com a mão levantada. Primeiro, glória. Segundo, glória. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo. Décimo primeiro. Décimo a segunda. Décimo a terceira. Décimo a quarta. Décimo a quinta. Décimo a sexta. Décimo a seta. Décimo a oitava. Décimo a anúnima. Décimo a glória. Pode se sentar. Pode voltar para o seu lugar adorando. Vim maior. A gente vai adorar com dízimos e ofertas. Ô glória. Já está autorizado. Já está orado. Pelos dízimos. Pelas ofertas. E nós vamos cantar. A pastora pediu para a gente cantar. Ó Deus. Cante. Tu sabes que eu desejo a... Tu sabes que eu... A vigésima primeira chegou aqui. Está aceitando Jesus. Abençoa essa criança. Jesus apaga seus pecados. Eita. A vigésima segunda. A segunda criança está chegando aqui. Escreva o nome no livro da vida. Abençoa, Senhor. Dá um futuro promissor. É o que nós pedimos. Já te agradecemos. E a igreja diz. Sou falho e perfeito. Eu sou assim. A todo instante. A todo instante. Eu sinto a tua mão. E é a tua mão. E é a tua mão que me... A tua... A tua mão que me... A tua mão que me amparar. Tua mão que me levanta e me faz ficar de pé. A tua mão... Grite aí, diga. Eu sinto ela. Eu sinto ela. A todo instante. A me segurar. A tua mão. A tua mão. A tua... Eu sinto ela. Eu sinto ela. A todo instante. A me guardar. Deixa eu ouvir a igreja com o piano. Diga a Deus. O poder. Sou falho e perfeito. Sou falho e perfeito. Eu sou assim. Mas sei que nunca abres mão de mim. Mas sei que nunca abres mão de mim. A todo instante. Eu sinto a tua mão. A todo instante. Eu sinto a tua mão. Faz uma vida. Vinte e três. Abençoa essa criança, Jesus. Apaga as suas transgressões. Escreva seu nome no livro da vida. Abençoa a sua casa. A sua família. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. E a igreja diz. Amém. Olha. Eu vou encerrar agora, irmãos. Vocês estão ofertando. E eu quero dizer um negócio a vocês. Quando Deus coloca a mão em cima na vida de alguém. Ele pode abrir uma sorveteria lá na Antártida. Que alguém vai comprar sorvete a ele. Vocês viram eu contando o testemunho na internet. Do irmão que tinha um fiteiro. Quem já viu o testemunho do fiteiro? Você que não é inscrito no canal. Não viu o testemunho do fiteiro. Tem que se inscrever no canal. Para ver o testemunho. Esse irmão. Numa rua. Tinha sete fiteiros. Sete. Fiteiro é aquela barraquinha. Bem pequenininha assim. Que as pessoas. Não tem nem como entrar dentro. Atenta do lado de fora assim. E só vende coisa miúda. Pirulito. Só vende bombom. Pirulito. Pipoca. Confeito. Amendoim. Coisa pequena. E as vezes ele coloca aquele cafezinho. E vale salientar que o fiteiro do irmão era diferente dos outros. Por quê? Os outros vendiam bebida e cigarro. E o irmão nem vendia bebida. Nem vendia cigarro. Só que o fiteiro dele. Crente é curioso. Eu curioso. Olhei. Enquanto os outros. Tudo vazio. O fiteiro do irmão lotado. Era uma filha de gente. E o irmão puxava dinheiro de um lado. Puxava do outro. E atendendo. Dizendo. Tenha calma que eu vou atender todo mundo. Tenha calma. Tenha calma. E fazia filha. Ele calma. E atendendo. Atendendo. Eu disse. O que é que ele vende aí de diferente? Aí eu fui lá. Me diga uma coisa. O que é que o senhor vende de diferente aqui? Porque o senhor é lotado. É cheio. Aí quando eu falei isso. Ele se empolgou. Puxou um celular bem bonito. Aquele celular smartphone grandão. Aí eu disse. Rapaz. Que celular bonito. Eu disse. Mas celular não é do dinheiro do fiteiro não. Ele disse. É do dinheiro do fiteiro. Aí abriu assim. Disse. Olha a casa que Jesus me deu. Aí mostrou a foto. Casa primeiro andar. Toda no porcelo. Andado bem bonito. Carro na garagem. Eu disse. Homem. Essa casa foi do dinheiro do fiteiro. Ele disse. Foi do dinheiro do fiteiro. Jesus me deu. Olha o carro. Aí eu disse. Peraí. O carro que está na garagem. Foi do dinheiro do fiteiro. Ele disse. Olha. Eu fiz um consórcio. Quando eu paguei a primeira. Eu fui sorteado. E ganhei o carro. Eu disse. Do dinheiro do fiteiro. Olha. Meu menino. Terminou. Eu não sei se foi. Advocacia. Eu não sei. Direito. Para ser advogado. E a outra. Ele está estudando. Administração de empresa. Eu disse. Pare homem. Como é que o senhor pagou duas faculdades? Dinheiro do fiteiro. Eu disse. Do dinheiro do fiteiro. Eu disse. Jesus. Me diga o segredo. Me diga esse marketing. Que até eu quero parar de cantar. E abrir um fiteiro. Eu disse. É que quando eu saio de casa. Aleluia. Oh glória. Eu faço uma oração. E eu digo. Jesus. Coloca a tua mão em cima do meu fiteiro. E abençoa. Eu sou dizimista. Sou ofertante. Daqui eu tiro o disco. Tiro a oferta. E Jesus começa a abrir as portas. E abençoa. Olha. Deixa eu contar outra pra vocês. É rapidinho. Eu fui. Contei o testemunho do fiteiro. Numa cidade. Lá em Toritamba. Aí uma irmã estava desempregada. Só que essa irmã sabe fazer cocada. Uma cocada deliciosa. Aí ela disse. Deus abençoou o irmão do fiteiro. Rapaz. Eu vou fazer cocada pra vender. Aí fez uma cocada. Colocou. Que cocada. Irmãos. Ela fez um pacotinho de cocada. Hoje a irmã está distribuindo. Pra mercearia. Pra padaria. Irmão. Pra Deus abençoado. Deixa eu contar. Só o terceiro pra vocês. Vou me sentar agora. Que daqui a pouco o pastor não me chama mais. Pra vir aqui. Escuta. Um irmão estava na prova. Isso que eu conto irmãos. É que eu escuto. Eu sou igual papagaio. Eu escuto os testemunhos. E eu fico decorando. Ele estava numa prova. Tudo fechado na casa dele. Eu vi o irmão contando esse testemunho. Eu achei lindo. Aí ele disse que foi orado. E disse. Senhor. Muda minha história. Aí o Senhor disse. Eu vou te abençoar. Eu vou usar alguém pra te abençoar. Algum tempinho depois. Chega uma pessoa na frente da casa dele. Bate palma. Era uma irmã. Com um pacote de coco ralado. E um quilo de açúcar. E disse. Jesus me mandou lhe abençoar. Aí ele pegou o quilo de açúcar. E o quilo de coco. Entrou. Deus abençoe. E quando ele chegou lá dentro. Ele disse. Mas Jesus. Tu disse que ia me abençoar. Com um quilo de açúcar. E um quilo de coco ralado. Aí baixou a cabeça. Me entristeci. E a mulher dele disse assim. Meu filho. Quem foi que deu esse coco e esse açúcar? Foi a irmã aí da frente. Disse que Jesus ia me abençoar. Eu não sei fazer cocada. Eu vou fazer uma cocada com esse coco e esse açúcar. Aí fez uma cocada. Colocou no tabuleiro. Quando ela tá cortando os pedaços da cocada. Quem faz cocada em sábado sabe, né? Que corta os pedacinhos. Pra arrumar. Ela disse assim. Meu filho. Se a gente comer essa cocada todinha. É diabético. Vamos fazer o seguinte. Eu vou botar num potinho. E tu tá desempregado mesmo. Tás em casa. Sem fazer nada. Fica lá na frente daquele banco ali. Tu fica vendendo a cocada. Vende pelo menos por dois reais. Por um real. Que a gente levanta o dinheiro e compra pão. Aí vai o irmão pra frente do banco. Com o tambureto. Sentou-se. E começou a vender cocada. Cocada é um real. Cocada é dois reais. E um comprava. Outro comprava. Outro comprava daqui a pouco. Quase quatro horas da tarde. Parou um carro na frente do banco. Desceu cinco homens. Quatro segurança. E um homem altão. Galeto. Falando inglês. O irmão não entendia nada. Entrou no banco. Passou umas meia hora. Quando saiu. Já era mais de quatro horas. Quando ele sai. O sol tinha baixado. Ele olhou pro lado. E disse. O que é isso? Falando inglês. O irmão não entendia. Disse. O que é que ele tá falando? Aí. O segurança dele disse. É cocada. É aqui do Nordeste. Coca e açúcar. Aí ele disse. Pegue uma pra eu provar. Quando ele morde a cocada. Ele disse. Hum. Muito bom. Quem é que faz? Diz. Quem é que faz a cocada? Eu disse. Não. Minha esposa foi agora de tato. Foi ela que fez. A gente ganhou um quinto de açúcar. Aí começaram a conversar. Falava em inglês. E o outro em português. Traduzindo aquela coisa. E o irmão disse. Ih rapaz. Deu errado pra mim. O camarada comeu a cocada. E aí eu acho que. Ele tá passando mal. E o camarada tá me esculhambando. E eu não sei de inglês. E aquela comida. Daqui a pouco o cara voltou. E disse assim. Olha. Que ele quer levar você. Que ele é dono de uma multinacional de doces. E você vai morar nos Estados Unidos. Você. Sua família. Sua esposa. Tá morando o irmão nos Estados Unidos. Sem saber falar inglês. Por causa de um quilo de açúcar. E um quilo de coco ralado. É a mão de Deus. É pra você fazer a diferença. Segura aí. É pra você colocar a mão assim no ombro de alguém. E cantar pra ele. Cante pra ele. Cante pra ele. Diga assim. É a mão de Deus. Que te sustenta. A mão de Deus. Que te acalenta. A mão de Deus. Que te protege. Que te defende. Que te livra. Que te guarda. Que te sustenta do mal. Sente a mão de Deus aí. Tocando. 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 Erguendo. 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 Levantando. Levantando. Ei. Ei. Aleluia. A igreja se coloca de pé.